Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento e vamos falar de autoestima, em especial como é que você pode superar as emoções destrutivas. E você é novo aqui nesse canal do YouTube? Aqui tem mais de 600 vídeos para o seu desenvolvimento. Clica aqui em se inscrever, clicou, clica no sininho porque assim o próprio YouTube vai te avisar quando tiver vídeo novo no ar. E esse conteúdo de hoje eu vou responder várias perguntas, você também pode participar, basta deixar suas perguntas aqui no comentário com a hashtag Giresponde, ou eu respondo aqui no YouTube em vídeo, ou eu respondo no Instagram através das dicas Uau, que são vídeos de um minuto, ou seja, em algum lugar eu vou dar um jeito de te responder, eu vou deixar aqui na descrição também o link do Instagram, mas assim, nos vídeos passados de autoestima eu estava analisando as perguntas e trouxe aqui para a gente falar sobre esse tema tão importante. Como é que você lida com os seus sentimentos destrutivos, ou quantas pessoas ao seu redor têm por você sentimentos destrutivos? Esse tema vai dar o que falar. Inclusive, eu não sei se você já reparou, mas o vídeo mais visto aqui nesse canal do YouTube é um sobre autoestima, eu vou deixar o card aqui para você assistir, eu falo de oito hábitos para você elevar a sua autoestima, e eu peguei as perguntas desse vídeo para eu responder aqui hoje para você. Então vamos lá, olha só. Primeira pergunta que eu vou responder é da Priscila, ela disse o seguinte, meu ex-marido me chamou de lixo, isso mesmo, lixo, e que se eu não me aceitava, quem iria me aceitar? Aí a dor da alma me sobreveio, destruída. Hoje tracei metas para recuperar a minha autoestima e sei que a principal atitude é a mudança para isso, levantar e agir, me reconectar, gratidão. Pri, é isso mesmo, só você tem o poder de transformar tudo isso em ação e fazer acontecer. Então eu vou pegar todas essas perguntas que eu recebi e vou organizar aqui em quatro passos para você elevar a sua autoestima e superar essas emoções destrutivas. Mesmo que, como a gente viu no comentário da Pri, as pessoas ao seu redor aí te chamem de lixo. Olha outro comentário aqui, a Regiane disse o seguinte, Gente, tem muita mãe que vive comparando os filhos, passei por isso e cresci com insegurança e baixa autoestima. A Noeli disse, Gi, muito bom te ouvir. Palavras abençoadas, tenho muita mágoa da minha mãe, pois me comparo o tempo todo com a minha irmã por ela ser estudada e isso e aquilo outro. E isso dói muito. Abraço grande e Deus te abençoe. Gente, primeira coisa que eu quero dizer é assim, ó, passo número um, tá? Preste atenção se as pessoas que você convive são destrutivas e têm sentimentos tóxicos por você. E eu já falei em outros episódios aqui, volta a dizer, se você é novo nesse canal, se inscreva, porque tem muito conteúdo aqui para te ajudar e eu já falei em outros conteúdos que a comparação, ela destrói a autoestima. Comparar você com o lixo, comparar você com outras pessoas te diminuindo, isso destrói. Então começa a rever aí as pessoas que você se relaciona. Gi, é minha mãe, como é que eu faço? Mãe, esposa, marido, amigo, não importa. Você precisa colocar limite para o convívio que você tem com as pessoas, em especial se elas forem destrutivas. Você não precisa mandar a pessoa, né? Mas você precisa ter uma postura onde você se blinde contra isso. Eu vou deixar aqui um card de um vídeo sugerido para você como blindagem emocional. Passo número 2. Passo número 2 é pare de se menosprezar. Aí eu trouxe aqui o comentário da Andréia. A Andréia disse o seguinte, amei o seu vídeo, eu sou insegura. Andréia, vamos parar de trazer para nós mesmos afirmações negativas. Eu sou insegura, eu sou tímida, eu não consigo, eu sou uma burra, eu sou uma... Ah, para com isso, tá bom? Não se menospreze. Pera aí, puxa vida, eu estou insegura. Você não é insegura 100%, não existe a genética da inferioridade, da insegurança. Não, é um sentimento e você pode mudar. Pare de se menosprezar. E você, lembrou de alguém que esse vídeo possa contribuir? Compartilhe esse vídeo, assim você ajuda também outras pessoas a elevarem a sua autoestima. E passo 3. Saia da mesmice e pare de se lamentar. E ó, eu falo tudo isso com muito amor do fundo do meu coração. Afinal, eu só estou aqui gravando conteúdo gratuito porque eu te amo muito e eu sei que esse conteúdo pode te ajudar. Eu recebi um comentário da Dani e ela disse assim, minha autoestima está soterrada há anos, desde que engordei não consigo mais ser feliz, pior, não consigo parar de comer. Quanto mais triste eu estou, mais vontade de comer me dá e eu não sei o que fazer. Então, amiga, vamos parar com essa baixaria, tá bom? Para, saia dessa mesmice. Olha só, se você for ver vídeos antigos aqui meu do canal, você vai ver que eu estava bem maior. Tome uma decisão, saia da mesmice e pare de se lamentar. O que você quer mudar? Mesmo triste, vamos lá e muda. Porque olha só, se você continuar triste, comendo, triste, comendo, onde é que você vai parar? Eu não estou dizendo de estética não, estou dizendo de saúde, tá bom? Inclusive, eu fiz uma live alguns dias atrás sobre estabelecer metas. Vai te ajudar a sair dessa. Vou deixar o card aqui como sugerido também. Passo 4. Escolha uma pequena ação e comece. A Grace mandou para mim a seguinte mensagem. Sou muito insegura, ó, tá vendo aqui, você sabotando, pode parar. Sou muito insegura em todos os sentidos, ó. A gente não é insegura em todos, do universo. Em algumas áreas a gente se sente mais insegura, em outras não. Para de generalizar, isso te destrói. Mas vamos lá. Sou muito insegura em todos os sentidos, quase não saio de casa. Me sinto muito sozinha, estou com minha autoestima muito baixa. O que fazer para que eu possa mudar de vida? Escolher uma ação. Uma ação e comece por ela. Qual será? Será você, sei lá, puxa vida, uma vez por mês eu vou fazer uma caminhada. Olha só, uma vez por mês. Eu estou sendo mega boazinha, hein? Uma vez por mês eu vou fazer uma caminhada. Ao fazer a caminhada, você vai erguer o seu pescoço, olhar para as pessoas. Inclusive, tem uns vídeos passados aí que eu falei sobre como ser carismático. Vai assistir esse vídeo, ou seja, de tudo que você aprende aqui nesse canal, escolhe uma ação pequenininha, simples e comece por ela. E aplique todos os dias, todos os dias, todos os dias. Como eu gosto de dizer, hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, sempre. Tem perguntas? Deixa aqui abaixo. Esse vídeo agregou na sua vida? Deixa aí hashtag agregou. Quem manda nesse canal é você. Deixa o seu pedido que eu volto aqui para a gente falar mais sobre o assunto. Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!